Bom pessoal, hoje a gente vai fazer aqui uma maçã diferente com shampoo, isso mesmo com shampoo, a gente estava pesquisando muito como fazer uma massinha e aí eu achei essa super fácil, vocês vão precisar de uma xícara, no caso eu vou usar esse aqui de maisena uma xícara de maisena e a mesma quantidade do shampoo, só que talvez nós vamos precisar de mais maisena por conta da consistência. Nós vamos precisar de 3 colherinhas de óleo de cozinha, normalzinho e nós vamos precisar, isso é opcional, que são os corantes e tem glitter aqui, glitter branco e um corante violeta Então nós vamos começar. Pessoal, no meu caso eu vou usar, acho que duas xícaras de maisena xícaras não né, esse tapózinho aqui ó, que vocês estão vendo eu estou usando dessa medida assim, mas vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem as medidas porque às vezes a pessoa quer maior, quer menor, então vai de vocês, mas os ingredientes são esses Eu adoro a consistência de maisena gente Opa! Então ó, aqui tá tudo certo Tudo certo, já me sujei, mas tudo bem Agora a gente vai pegar o shampoo, qualquer shampoo que vocês tiverem Vai ser uma massinha bem cheirosa Pessoal, olha, de primeiro eu vou pôr uma só, tá? Uma xícarazinha dessa aqui De uma forminha E aí eu vou pondo conforme eu precisar Vou mexer primeiro, antes de pôr o corante Então vamos lá Deixa eu dar uma primeira mexida E é óbvio que eu vou precisar mais shampoo Agora nós vamos colocar Três colherzinhas de óleo De cozinha Mexe, mexe Agora que já deu uma consistência Eu vou pingar um pouquinho do corante Qualquer corante que vocês tenham Peguei duas gotinhas pra ver como fica Porque é corante, gente Opa! Ixi Corante, gente Ele fica É muito forte Ó Nós vamos precisar de mais maizena Coloquei um pouco mais de maizena E isso vai ter que ser a critério de cada um Por conta que não tem uma quantidade exata, gente Ó, ela tem que endurecer Porque depois nós vamos ter que juntar com as mãos Ó Eu acho que vai precisar um pouquinho mais De... De amido Porque esse shampoo Ele é bem potente, gente Nossa Vou pôr um pouquinho mais de corante Agora é a hora Que nós vamos pôr a mão na massa Parece uma massa de pão, sabe, gente Mas ela é muito gostosa Eu ainda acho que devo colocar mais maizena Pra ela endurecer um pouco mais Ó, a gente vai amassando E amassando Ó Ó Ó, ela já deu uma consistência bem legal Gente, que demais, né? O shampoo faz isso Tipo, que legal Gente, é uma massinha super cheirosa Vocês não tem noção Porque esse shampoo Ele é muito cheiroso Ai, que delícia Fazia tanto tempo que eu não mexia com massinha Nossa, muito legal Aí você lava a mão Eu vou lavar minha mão Depois eu vou mexer com ela Pra vocês verem que ela não vai ficar com a mão suja, tá? É que eu tô com a mão suja Porque aparece realmente Gente, eu fazendo aqui Então eu já sujei minha mão Ó Nossa, ela é uma massinha com uma consistência Sabe gesso, gente? Olha Foca Parece gesso a consistência dessa massinha Ela é muito Opa Caiu Caiu Ela é muito macia E ela tá cheirosa também Porque é o perfume do shampoo Se vocês pudessem sentir cheiro A maciez dela, gente Muito, muito, muito macia Bom, gente Então fica aí a dica pra vocês Pra brincadeira de massinhas Com cheiro de shampoo Muito gostoso É Pras crianças, né? Tomem cuidado também Pra elas não colocarem na boca E engolir isso aqui Os pais sempre perto Se quiserem fazer com as crianças Aí só vai Três ingredientes É isso, pessoal Eu acho que eu vou fazer mais uma Com bastante corante